11h27, deixa eu mandar um beijo logo para o Careiro Castanho que está fazendo aniversário, aliás, para o Careiro Castanho, porque a Iris está fazendo aniversário hoje e a Iris está ligada conosco aí pelo Facebook. Alô para você que está ligada conosco pelo Facebook. A Nathiele está em São Paulo. Ok, então hoje é aniversário do município e a Iris está pedindo beijos para o município de Careiro Castanho. Beijo, peixe, coração explode. Para o município de Careiro Castanho. Eu tinha entendido o município aí, depois eu entendi que era dela, Nilza. Aí a pessoa confundiu tudo. Quero mandar um beijo para a Nathiele que está em São Paulo acompanhando o nosso programa da comunidade, assistindo a gente pelo Facebook. Um beijo, Nathiele. E quero mandar um beijo também para a Daniela Rodrigues que está no São José e reclamando, porque o Facebook também é para reclamação, óbvio, né? Que é para ser chato mesmo. A gente não tem que ser legal e bonzinho o tempo todo. A gente tem que ser chato, tem que ser chato. E a Daniela está reclamando que o São José lá na Zona Leste está três dias sem água. Três dias sem água. Não tem água na torneira. Então a gente espera que a Manaus Ambiental tome providências, porque está todo mundo se organizando para o Natal e não tem nada que ficar sem água essa semana em casa e nem semana nenhuma, né? É importante que se diga. Beijo para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook. Olha só, gente, o IPEM fez uma operação para fiscalizar postos de combustíveis. Os técnicos de Manaus tiveram apoio do IPEM de São Paulo. Eles investigam fraudes no sistema eletrônico das bombas. Vamos ver. Quem abastece e fica de olho na bomba tem uma preocupação, levar a quantidade certa pela qual pagou. A gente já está tão acostumado, entre aspas, com a enrolação que acaba que você desconfia. Porque compra tem que pagar e agora eu preciso levar o que eu pago. Uma medida simples para não ter prejuízo é pedir para o posto provar que a bomba não foi violada e tem o selo de inspeção. Eu sempre fico na dúvida, né? Por isso que eu pergunto se tem como fazer um teste para mim e muitas vezes muito exposto falo que não tem como no momento. A fraude pode estar no sistema eletrônico segundo o Instituto de Pesos e Medidas. Além da verificação de lacre violado, medida de volume, vazamentos e segurança, também devemos avançar na identificação dessa fraude eletrônica que pode ser feita de dentro do escritório ou de uma loja de conveniência. O alvo, o sistema eletrônico das bombas. Os técnicos de Manaus tiveram apoio dos funcionários do IPEM de São Paulo, que são experientes na identificação desse tipo de fraude. Isso tem acontecido muito no estado de São Paulo. Nós já pegamos fraude dessa em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná. Então, a gente está, com o termo de cooperação técnica, expandindo isso para outros estados da federação. Aqui no norte, o Amazonas é o primeiro estado. Eles vão fiscalizar postos de combustíveis da capital. Quem for flagrado cometendo irregularidade, vai pagar multa e pode ter o posto interditado. Agora é um problema, viu? A gasolina é caríssima aqui no nosso estado. É exemplo de outros estados do Brasil, porque não é só cara aqui no nosso Amazonas, não. Aqui na nossa capital. E a gente ainda fica com aquela sensação de, será que eu estou sendo enganado? É triste isso, viu? O que mais nos deixa tristes não é nem pagar tão caro. A gente fica aborrecido porque paga caro. Mas pagar caro e ainda ter a sensação em alguns postos de combustíveis de que a gente está sendo enganado. Já houve casos, por exemplo, de eu abastecer num posto, inclusive lá no Japim, que é um posto problemático. Eu considero aquele posto ali problemático. Não vou dizer qual é o posto, até porque na hora da situação não fiz confusão para não criar, você ler, eu me achar que eu gosto de briga, né? O rapazinho começou a abastecer o meu combustível, colocar combustível no meu carro, no meu veículo, e já tinha 10 reais na bomba. E ele ficou olhando para mim, quando eu olhei, ele parou e zerou. Eu falei, poxa, já é a segunda vez que eu sou enganada aqui nesse posto. Da outra vez ele botou 30, eu pedi 50 reais e ele colocou 30. Então, quer dizer, é difícil a gente viver num mundo. A gente tem que ficar desconfiando de todo mundo, gente. Não dá para ser desse jeito, é um absurdo. Então, a gente precisa realmente cobrar. E outra, quem está recebendo a cobrança do tipo, eu quero fazer o teste, tem que ficar aborrecidinho, não. Tem que aceitar. A lei não diz que a gente pode fazer isso? A lei não diz que a gente pode chegar lá num posto de combustível e pedir para fazer o teste? Então, não tem que ficar aborrecido. É a mesma história de, por exemplo, quem prefere ir até o salão fazer as unhas e levar seu próprio material. Acabou. Não tem que reclamar, não tem que ficar de beicinho, fazer muxoxoxo. Não tem nada disso. Tem que aceitar. Eu tenho o meu direito de viver minha vida como eu quero. Se eu quero levar meu material, se eu quero reclamar o que a lei está me permitindo, então, aceita que dói menos, caboclo. É isso. Aceita que dói menos. Que horas são, Nilza? Me põe aqui o horário aqui no PP. Hoje, horas de 32 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Por falar em aceita que dói menos, vamos embora trazer uma dica para você que está aí do outro lado? Porque, ao contrário do que eu vou dizer agora para você, você não precisa aceitar esse peso todo, não. Tem aqui uma dica para você perder peso. Quer ver? Vem cá comigo. Olha só. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Cruz e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipomax e deu super certo. Eu emagreci. Eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipomax para todas as minhas amigas, né? Viu só? Lipomax Cruz controla o apetite, elimina as gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Cruz ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é assim, olha, é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Cruz e Lipomax Shake. A receita para você perder peso. Ali é Lipomax e você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Olha, gente, eu nunca vi o Lipomax Cruz, já é bem-vindo o ano inteiro, né? Mas esse ano é que ele é bem-vindo mesmo, viu? Agora nesse fim de ano, porque você vai comer. Não negue, não adianta você achar que não. E também não acredite que você vai comer a salada do buffet, você não vai. Tá solando todo, sem comer a salada do buffet, vai querer comer a salada do buffet justamente agora, nas festas de fim de ano. Não se engane. Come, come, mano. Come até a mesa se quiser. Come a porta, come o talher junto com a comida, mas volta pra dieta, tá? Não afunda teu pé todo na jaca não, põe só a pontinha. Depois tira de lá e volta pra dieta. E aproveita e começa 2018 também com projetos bem legais, viu? Como, por exemplo, esse projeto aqui, A Arte é para Todos. Permita-se, permita-se comer e permita-se também viver uma experiência diferente. Vem pra cá, Brooke. Brooke Casting. Tudo bom, Brooke? Fala no microfone, tudo bem? Tudo bom, querida? O que você está propondo, Brooke? Você está propondo uma super oficina pra quem está querendo fazer teatro, pra quem está fazendo ali os comerciais e tudo, né? Que é a Juliana Mesquita, tá? Que está falando do Brooke Casting. Isso, meus queridos, lindos e maravilhosos telespectadores, junto com a nossa Marcia Lasmar aqui, no programa, agora, estamos aqui presentes pra divulgar uma inovação em Manaus, que é um curso voltado socialmente para jovens, adultos, crianças que queiram participar livremente de teatro, noções de cinema, interpretação fortíssima de cinema, também de dança. foca na questão da expressão corporal, toda uma introspecção também com a questão da interpretação, através de toda uma situação voltada para TV, cinema e teatro. E a inovação também na Brooke Produções é voltada também pra moda e passarela. Teremos também grande inovação nessa vertente, onde jovens, senhoras e também senhores e crianças são também totalmente voltados para essa arte, porque a moda engloba de uma situação tão forte que a interpretação, o teatro, o cinema, vem trazendo toda essa inovação. É interessante a Juliana falar disso, porque o Malvino Salvador, que é um ator amazonense, ele era modelo, inclusive ele teve a grande graça de ter desfilado comigo no Amazonas Shopping há muito tempo atrás, Malvino, sabe? Queria muito desfilar comigo, desfilou há muito tempo atrás, né? E o Malvino, ele fez um curso de teatro pra poder melhorar a interpretação dele nas passarelas e em comerciais. E hoje ele virou um atorzaço, né Juliana? Inclusive eu acompanhei o Malvino Salvador numa grande palestra de interpretação de TV para novela, voltado para novela e trocamos grandes ideias, até porque ele é meu parceiro também, meu amigo de atuação e estamos aí. A novidade da Brooke, o carro forte da Brooke, castes e produções, é trazer também um cinema, um filme voltado, trazendo e focando a questão contra toda uma forma de preconceito, abordando temas impactantes como bullying e também trazer uma questão da autoestima. Então o filme, ele vai englobalizar toda essa temática. É interessante que a Juliana está falando pra gente aqui rapidamente, você que está acompanhando aí a nossa tela, os telefones estão na tela, diretor, aqui, enche a tela, pra gente poder ver aqui, olha, 992-12-74-69. E sabe o que é legal aqui? Que é um projeto social. Hoje em dia não dá mais pra ninguém falar em projeto, em participação na sociedade, em grandes empresas sem se preocupar com o social. E o que a Juliana está apresentando pra gente através da Brooke Casting é justamente trazer essa participação, essa interação, pra que nós façamos jovens mais fortes. E eu penso que lidar com esse assunto sobre bullying, lidar com esse assunto de ser ofendido na escola, às vezes o coleguinha não tem aquela gentileza que a gente espera, é muito importante abordar esse assunto e dar ferramentas, instrumentos pra que esses jovens possam lidar com isso. Porque quando você pega o jovem, trabalha com ele, expressão facial, expressão corporal, tira dele a timidez, ele fica mais valente. Não é verdade, Juliana? Ele fica mais valente, ele fica mais corajoso, ele não se encolhe mais numa concha e deixa que façam dele o que quiserem, ele reage. Com certeza, a minha experiência em projetos sociais, nas comunidades, é seguindo realmente e vendo a realidade da sociedade em relação aos nossos jovens, essa problemática de se descobrir a arte como um gancho de conscientização enorme. Então a Bruca, ela vem voltada com esse projeto social, em que todos terão uma experiência de fazer parte desse filme, focando, como eu falei, esse tema tão forte que é o bullying, que é a questão da baixa autoestima. As aulas serão todos os dias? As aulas serão aos sábados e acontecerá em dois grandes shoppings, onde será uma surpresa ainda a ser revelada. Mas a princípio as inscrições estão sendo feitas através desse telefone, através desse contato com a produtora Castings e Produções e trazendo essa inovação. Qualquer pessoa pode participar e se descobrir não somente um artista, mas também se descobrir na arte com uma questão também de superar desafios pessoais. Sim, sim. Ok. Obrigada, Juliana, que eu chamei de broadcast no início. Eu que agradeço grandemente, Marcia Lasmar. Imagina. Sou grande admiradora sua. Muito obrigada. Porque eu vejo que você também é fortemente engajada e consciente da questão da arte cultural no nosso Amazonas, em Manaus. A gente tem que usar as nossas ferramentas e as coisas que Deus deu pra gente como uma forma de influenciar as pessoas positivamente. E eu sempre penso nisso, eu sempre trago o programa da comunidade, por isso que a Nilza fica lá, cala a boca, já deu. Porque eu sempre acho que alguém vai ouvir alguma palavra que eu disser e vai dizer, puxa vida, às vezes eu precisava ouvir isso. A gente influencia todo mundo com o que a gente diz e com o que a gente faz. É por isso que a gente precisa sempre ser positivo, ter boa vontade, ter bom humor, porque a pessoa vai, a gente vai marcar a vida de alguém a vida inteira. Então eu preciso ter muita consciência disso. Com certeza, eu agradeço grandemente a oportunidade do Agora, tá trazendo à tona e na mídia um projeto maravilhoso, um projeto que vai engrandecer e também enaltecer mais ainda a arte. Por quê? O jovem quando tem sede de arte, ele consegue sair do patamar do comodismo e consegue viajar novos horizontes e ganhar grande conhecimento. Obrigada, eu adorei porque a Vanessa escolheu até o microfone pra combinar com o teu vestido. Ó, obrigada a você que está do outro lado, obrigada, obrigada Ju, um beijo. Olha, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, 11 horas e 41 minutos, a Prefeitura de Barcelos e Fundação de Vigilância em Saúde intensificaram a imunização contra raiva no município. A gente acompanhou que inclusive já teve óbitos, pelo menos três da mesma família, por causa da questão de raiva contra a ida de morcegos. Vamos acompanhar. O prefeito do município veio a Manaus para uma série de reuniões. Os ataques de morcegos costumam acontecer com frequência nas comunidades rurais de Barcelos, mas ninguém havia morrido por isso. Nós já temos notícias de ataques de morcegos em outras comunidades, em número bem inferior, mas todas as pessoas acidentadas por morcegos estão nesse momento já em vias ou já foram vacinadas. A Prefeitura agilizou a imunização contra raiva nas pessoas atacadas por morcegos nas 40 comunidades rurais do município. E há uma preocupação também com o turismo. Dois irmãos morreram vítimas de raiva humana depois de terem sido mordidos por morcegos no rio Unini, entre Barcelos e Novo Airão. Nós conversamos com a tia das vítimas no começo desse mês e ela relatou o que tem acontecido por lá. Eu tenho cicatrizes até nisso aqui meu, mexo ele todo dia bem. O morcego ele mordeu muitas vezes. Isso é comum na comunidade? Parecia ser. E agora não é mais, né? Agora uma pessoa que aparece mordida de morcego é loucura. O terceiro irmão continua internado na Fundação de Medicina Tropical, em estado gravíssimo. Equipes do Ministério da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde acompanham o caso. Pois é, como a Marquinhos e Pereira muito bem disse, são três irmãos, dois morreram e um está em estado gravíssimo. E a gente espera, sinceramente, que ele se recupere o mais rápido possível. É importante que a gente tenha esse cuidado aí, principalmente saber que raiva mata, como a gente trouxe aí, duas pessoas da mesma família, dois irmãos da mesma família que acabaram vindo a óbito por causa da raiva. E o terceiro, se Deus quiser, vai melhorar. A gente está confiante aqui e vai trazer a notícia de que ele recebeu alta e voltou para Barcelos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos para mais uma conversa reta aqui com você que está aí do outro lado. De saúde, falar de qualidade de vida, falar de prevenção da osteoporose. Vem cá comigo. Vamos lá, minha gente, porque você sabe que a gente, que é a mulher, tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, toma esse aqui, olha, Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fui ao médico porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos e ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar Calcitran. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitran resolveu o meu problema. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran, o cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogaria Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Viu aí, né? Olha só, gente, eu estava agora aqui falando com a Juliana, do Brookcasting, sobre essa responsabilidade social que empresas e órgãos públicos têm com a sociedade, com as pessoas. Para trazer eventos e ações, principalmente nessa época do ano, para melhorar as condições de vida daquelas pessoas que têm muito pouco. E o Detran Amazonas é um deles. O órgão público arrecadou doações de alimento em vez de receber o pagamento de taxas. Olha só que legal! Que boa iniciativa essa do Detran, viu? Que latas de leite em pó foram entregues para instituições carentes aqui da capital. Escreveu para cursos de monitores de transporte escolar, doou duas latas de leite em vez de pagar uma taxa de 120 reais. Nós tiramos proveito de não arrecadarmos para o Detran, mas em compensação, né? Contribuir para essas instituições que precisam muito, não só de nosso apoio, como de toda a sociedade. A ideia do Detran é estender isso para outras taxas, mas ainda é preciso definir quais vão ser. As doações vão beneficiar quatro instituições de caridades que ajudam crianças em situação de risco aqui da capital. Essas organizações chegam onde o Estado não consegue alcançar. Algumas até têm o apoio do Fundo de Promoção Social do Governo, mas a maioria deixa de ser beneficiada pela falta de documentos. Montamos uma equipe técnica no fundo que está dando uma assessoria exatamente para eles se regulamentarem. Porque existe agora uma lei, que é o marco regulatório, que as instituições têm que seguir para e passo essas normas. E, como eu disse, infelizmente é questão de equipe técnica, que é meio difícil eles conseguirem, mas a gente também está ajudando para que eles se habilitem e tenham acesso a esse repasse. No último edital de 3 milhões de reais das 80 instituições que pediram ajuda, só 23 receberam, porque apresentaram os documentos necessários. Para superar as dificuldades, qualquer ajuda é bem-vinda. A gente precisa de cuidar das nossas crianças, que chegam até a gente por situação de risco, com muitas necessidades. Geralmente elas chegam muito carentes, elas chegam muito desnutridas e elas precisam muito de nós. E olha só, gente, é importante que a gente diga aqui que os órgãos públicos têm como fazer isso. fazer essas ações sociais e trazer qualidade de vida àquelas pessoas que precisam. O Abrigo Coração do Pai, o Lar Batista Janel Doyle, o Nascer, todos esses órgãos, todas essas grandes instituições que nós já conhecemos, conhecemos o trabalho dos dirigentes dessas instituições, são trabalhos muito calorosos, com muito afinco. E essas pessoas precisam, sim, da colaboração do poder público e da iniciativa privada. A gente sabe que a Receita Federal, juntamente com o Imposto de Renda, tem uma série de outras formas de colaborar, de ser parceira das empresas privadas, para até ter alguma isenção no Imposto de Renda e outros impostos federais, para poder colaborar com instituições carentes. Vai da iniciativa. Qualquer empresa, pública ou privada, pode ser social, pode colaborar com a sociedade e colaborar com os menos favorecidos. É uma forma, principalmente quando a gente fala de empresa pública, é uma forma de nós vermos o nosso dinheiro sendo aplicado para uma coisa muito legal. Então a gente está vendo isso. Olha, o DETRAN, que é um órgão fiscalizador, um órgão público, que concede aí a documentação para a gente poder transitar nas nossas ruas e avenidas, substituiu a taxa dele, que é compulsória, no caso de você que está solicitando serviço, para poder colaborar com lares que cuidam de crianças. Muito obrigada, DETRAN. E você que está do outro lado acompanhando, aproveita esse espírito natalino e leva ele para o ano inteiro. Não vamos fazer coisa boa só na época do Natal, não. Vamos fazer coisa boa o ano inteiro. É agora premiado, agora é, Nilza? Agora premiado, Três Elefantes. Não diga, não diga, Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Geane, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, né? Não vem, né, Geane? Tem problema não. O que importa é que você manda o kit e o pessoal que está em casa vai levar o kit para casa, tá? Três Elefantes tem dois endereços, lá no Vieira Alves Mall, que fica na Rio Mar, e lá no centro da cidade, que fica na Guilherme Moreira. Perde tempo não? Vai lá e compra a sua maquiagem. Aproveita e compra os cílios desses aí, para o seu olho ficar bem legal no Natal e no Ano Novo. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não.